Ontem à noite, Polícia Federal de Chapecó fez uma abordagem e o que encontrou em Coronel Freitas. O Felipe Kroisch conta pra gente. Essa operação foi realizada pela Polícia Federal com apoio do setor de inteligência da Polícia Militar de Marmeleiro, no Paraná. Eles conseguiram informações de que um caminhão com contrabando de cigarros estaria passando por Coronel Freitas e conseguiram realizar a abordagem na noite de quarta-feira. Dois homens acabaram sendo presos, um de 29 e o outro de 37 anos de idade. Eles estavam com uma carga de 55 mil maços de cigarros, avaliada em 300 mil reais. O caminhão que eles estavam conduzindo estava com as placas clonadas. Tinham ainda dois rádios transmissores e também dois aparelhos celulares que foram ali apreendidos e agora devem ser periciados com informações de local para onde essa carga estaria sendo encaminhada. Os envolvidos devem ser indiciados, então, pelo crime de contrabando, que tem pena máxima de cinco anos, e também pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor, que tem pena de seis anos. Somando, eles podem ficar cada um 11 anos presos e agora ficam à disposição da Justiça. Eu volto ao estúdio.